Olá, galerinha bonita. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês vão ver esse vídeo. Tô indo pra casa, saindo de Santos. Olha que lugar bacana, galerinha. Essa visão é toda de vocês, moçada bonita. Vamos comigo, todo mundo. Não vou falar mais nada. Tchau! Se gostar, deixa um like, compartilha, se inscreve no canal. Tchau! Vamos todo mundo, sentindo praia grande, moçada bonita. Tchau, tchau! Fui!